O IDEB do Maranhão, minha gente, a qualidade do ensino, estava em queda. Ela pegou com três com Jackson Lago e conseguiu recuar para 2.8. Então, esse tipo de coisa nós não continuamos. Como não continuamos as rebeliões e pedrinhas, como não continuamos a corrupção desenfreada, é um governo diferente, um governo novo, sério, responsável, que conclui obras, claro, começa outras, conclui obras, é um governo realmente que orgulha o Maranhão e o G1 diz que é o melhor do Brasil.